Olá, eu sou a Manuela Moura Guedes e este é o Quem Quer Ser Milionário. De segunda à sexta-feira, logo a seguir ao Bem-Vindos a Beirais, Quem Quer Ser Milionário, na RTP1. Quem é que não quer? Boa noite, vamos olhar para as notícias mais importantes deste domingo. Paulo Portas elogia o facto do Presidente da República pretender promulgar o orçamento do Estado, mesmo que inclua possíveis medidas inconstitucionais. Portas vê nas palavras do Presidente coerência com aquilo que tem defendido até agora. O Vice-Primer-Ministro diz que assegurar que há orçamento no início do ano é um sinal de estabilidade e que todos esses sinais são bons para Portugal. Numa linha de coerência, o Presidente da República tem chamado a atenção para a necessidade de Portugal terminar o seu programa de ajustamento, aquilo a que pela minha parte eu tenho chamado o protetorado. Para chegarmos à última etapa precisamos de ter o orçamento aprovado e por isso mesmo todos os sinais de estabilidade com a adequada leitura das funções constitucionais de cada um parecem-me defender o interesse nacional.